Você é daquele tipo de aluno ou aluna que deixa para estudar no dia anterior das provas? Se sim, este vídeo é pra você! Saudações, querido inscrito ou querido inscrito aqui do canal do Explique Direito! Antes de iniciar essa maravilhosa dica de estudo, quero dizer pra você que já estou concluindo os próximos módulos do nosso curso de recursos. Então em breve estarei postando não só esse curso completo, mas também mais aulas aqui no canal, tá bom? Então o ano de 2019 será o ano em que eu irei mais postar aulas aqui no canal. Sendo assim, espero você sempre aqui assistindo as nossas aulas, se você é um excelente profissional e um excelente aluno na sua faculdade. Retornando ao tema do vídeo, se você é do tipo de aluno ou de aluna que deixa para estudar no dia anterior da prova, você infelizmente está jogando todo o seu conhecimento no lixo. Primeiramente quero dizer pra você que a culpa não é sua, tá bom? Porque o nosso atual sistema de ensino brasileiro, ele nos motiva a sempre tirar excelentes notas. Pois é assim que é ditado o mérito do nosso ensino brasileiro. O aluno que tira 10 numa prova é o melhor aluno de uma classe. Muitas vezes aquele aluno que não tira uma excelente nota, ele pode ser um excelente conhecedor da matéria. Ele simplesmente não teve habilidade para colocar a resposta que aquele professor queria. Não quero neste vídeo tirar o mérito de ninguém. Se você é um aluno que sempre tirou nota 10, eu dou a você os parabéns. Mas pra mim falar do assunto dessa dica de estudo, eu preciso fazer essa crítica ao atual sistema de ensino brasileiro. Em que idolatra aqueles que tiram nota boa e extingue aqueles que tem uma nota ruim. Ou seja, o que isso faz? Isso faz o aluno é sempre buscar tirar nota e não aprender de verdade a matéria. Isso porque o critério utilizado pelo nosso ensino é que o aluno precisa atingir uma meta de nota para que ele consiga progredir de ano. Ou seja, progredir de termo. Então, essa modalidade, ela instiga o aluno ao quê? A fazer colas, a estudar em cima da hora, na hora da prova. Por quê? Porque o aluno, ele tem medo de esquecer todo o conteúdo da matéria. Então, ele deixa pra estudar tudo em cima da hora e aí acaba indo pra prova com aquele monte de informação na cabeça. Tirando uma nota razoável e fica feliz ali no final do bimestre, sabendo que vai progredir de ano. Mas o conhecimento que é o mais importante, que é aquilo que você vai precisar futuramente, vai para a lata do lixo. Então, é exatamente nesse ponto que eu quero pegar com você. E pra que você entenda melhor tudo isso que eu tô querendo te dizer, Eu montei uma slide de aula pra gente conseguir visualizar como que o nosso cérebro faz para gravar, tá? Então, como que é o procedimento do conhecimento do nosso cérebro. Isso é importante pra você. Eu vim aprender isso somente no terceiro ano da faculdade. E aí, do terceiro ano pra frente que eu comecei a aplicar, eu percebi uma grande diferença no meu aprendizado. E, por consequência, consegui tirar excelentes notas sem precisar estudar muito, tá bom? Então, vai ficar essa dica maravilhosa pra você. Quero que você venha aqui comigo agora no slide pra gente conseguir visualizar como que funciona a memorização do nosso cérebro, tá bom? Vem aqui comigo, vamos lá. Bom, agora que nós já estamos aqui dentro do slide de aula, vamos começar a entender como que funciona o nosso cérebro, tá bom? Entendendo como funciona o nosso cérebro, a gente consegue estudar de uma forma em que o nosso cérebro, ele acabe gravando todo esse conhecimento, tá bom? Então, vamos lá. A gente tem aí o sistema límbico e o córtex. O sistema límbico, ele é responsável pela memória provisória, tá? Então, é uma memória de curto prazo. Sabe aquele momento em que uma pessoa te passa um número de telefone e aí, em questões de minutos, você já esquece aquele número e você precisa perguntar novamente? Então, essa informação, ela entrou no sistema límbico, ou seja, nessa memória provisória. Vou até fazer um teste com você. Eu vou falar um número aqui agora e eu quero que daqui 3 minutos você tente lembrar desse número, tá bom? 9350-72-24. 9350-72-24. Então, vamos voltar aqui ao nosso slide. O córtex, ele é a memória permanente, tá? Então, quando você consegue inserir aquelas informações que você reteve no dia no córtex, você não vai esquecer mais. Você realmente vai aprender aquela matéria. Mas, existem técnicas pra você conseguir jogar a informação do sistema límbico no córtex, que é a memória permanente, tá? Então, vem aqui comigo que a gente vai aprender como que funciona o sistema límbico e o córtex. Vamos começar aí pelo sistema límbico, tá bom? Então, conforme eu havia dito, no momento em que você senta pra estudar, você retém toda aquela informação. Então, você sentou, analisou, pesquisou, leu toda a matéria. O que que acontece? Em alguns minutos, toda essa informação, ela será o quê? Descartada pelo seu cérebro. O cérebro faz isso porque, senão você ficaria louco. Imagina se tudo que você visse num dia fosse pra sua memória permanente. Você, em pouco tempo, enlouqueceria. Tá? Então, esse é um mecanismo do cérebro de proteção para que você não viva no manicômio, tá bom? Então, o que você deve analisar? Aquela informação que você retém, ela com certeza será descartada, posteriormente. Mas, é tudo que o cérebro descarta? Claro que não. Aquilo que o cérebro percebe que é importante, ele deixa de rascunho de lado. Para, posteriormente, ele fazer o quê? Uma análise e verificar se aquele rascunho vale a pena ou não guardar no córtex. Mas, é importante também você entender quando que o nosso cérebro faz a formatação desse sistema límbico. E quando é que isso ocorre? Quando você está dormindo. Então, no momento em que você está dormindo, toda aquela informação que você reteve, ela será descartada. E somente aquelas informações que o cérebro vê que é importante guardar, é que vai para o córtex, ou seja, para a memória permanente. Então, o resto, o cérebro joga tudo numa lata de lixo e apaga para que nunca mais ele lembre. Você lembra a roupa que você vestiu há cinco dias atrás? Com certeza não, porque o seu cérebro já apagou essa informação, porque ele viu que essa informação não tem relevância alguma. Então, para que você não fique louco, ele já eliminou essa informação no momento em que você estava dormindo. Então, agora que você já entendeu qual é o momento em que o cérebro guarda no córtex e qual é o momento que ele exclui, é importante que você visualize como que está a sua rotina. Provavelmente, a sua rotina, ela está assim, ó. Você assiste a aula durante o dia, você retém toda aquela informação que o seu professor te falou dentro do seu sistema límbico. E aí, o que acontece? Você não faz nenhum tipo de revisão, dorme. E aí, no momento em que você dorme, o que acontece? Toda aquela informação que você obteve na aula foi para a lata do lixo, ou seja, foi apagada. E aí, então, você vive nesse ciclo vicioso da não aprendizagem. E é por isso que muitas vezes você olha e fala, meu Deus, eu não lembro de nada do que eu aprendi, seja da escola, seja da faculdade, enfim. E aí, você se vê ali como uma pessoa que não é inteligente, que não consegue agregar conhecimento. Mas é porque você está fazendo o procedimento errado. E agora, você vai aprender como que é o procedimento certo. Então, vamos lá. Como que você faz, então, para gravar esse conteúdo no córtex, que é a memória permanente? Primeiramente, você não deve se preocupar com a quantidade de conteúdo que você estuda, mas sim a qualidade. Como assim? Não adianta você ficar oito horas num dia querendo reter toda a informação possível, sendo que o seu próprio cérebro, ele não vai guardar tudo aquilo. Ele vai excluir boa parte daquilo que você está retendo. Então, você tem que estudar com qualidade. E como é que você faz para estudar com qualidade? Você, primeiramente, você deve obedecer esses critérios aqui. Você deve fazer anotações, deve utilizar mapa mentais, que é um resumo de tudo aquilo que você já aprendeu. É, se possível, também fazer desenhos daquilo que você está entendendo. Também, fazer resumos, fazer métodos mnemônicos, enfim, vários outros critérios que você pode utilizar para que? Para que você tenha um estudo de qualidade. E como que é o ciclo correto para você conseguir gravar esse conteúdo no córtex, que é a memória permanente? Primeiramente, quando o professor der aula para você, ao chegar na sua casa, você deve tirar um tempo para estudar aquela matéria, ou seja, você se aprofundar naquele conteúdo, ou até fazer uma revisão daquelas anotações que você fez durante a aula. E isso deve ocorrer no mesmo dia em que você assistiu a aula. Então, você de manhã assistiu a aula do professor, quando for à tarde, você estuda, se aprofunda naquela matéria, ou então, revisa tudo aquilo que você anotou. Porque o seu cérebro vai entender que aquela informação é importante para ser o quê? Para ser gravada. Então, no momento em que você vai dormir, o seu cérebro já criou aquele rascunho. Ou seja, você já estudou à tarde, o seu cérebro falou, peraí, essa informação, ela é importante. Então, é necessário a gente gravar. E aí, então, no momento em que você deita para dormir, o seu cérebro vai descartar aquilo que não é importante, e aquela matéria que você estudou, ou seja, que você revisou à tarde, será guardada no seu córtex, que é a memória permanente. Então, sai da memória provisória e vai para a memória permanente. Então, agora, voltando naquele número que eu passei para você. Você se lembra daquele número que eu passei? Com certeza não. A não ser que você tenha anotado num papel, você não lembra desse número. Por quê? Porque entrou na sua memória provisória e já descartou. Porque o seu cérebro percebeu que é uma informação inútil que não precisa ser guardada. Bom, então, qual é a regra? Qual é a dica? Aula dada, aula estudada ou revisada. Que dia? Hoje. Então, no dia que você tem aula, você deve revisar ou estudar, se aprofundar no estudo no mesmo dia, para que você consiga guardar todo esse conhecimento na memória permanente. E, deste modo, você não vai precisar ficar que nem um louco desesperado, estudando um dia antes da prova, retendo aquele monte de informação somente para chegar na hora da prova e tirar nota. Por quê? Porque vai estar tudo dentro da sua memória permanente. Tá bom? Então, aquele abraço, beijão para as meninas, e em breve estarei postando mais aulas de processo civil aqui no canal. Então, por favor, já se inscreve aqui embaixo, deixa o seu joinha aqui, e não nos abandona, tá? Porque o canal ficou suspenso por alguns meses, mas agora estamos retornando com muito conteúdo de qualidade para você, tá bom? Até o próximo vídeo, que vai ser, se Deus quiser, na semana que vem. Tchau, tchau!